Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre o regulamento geral de proteção de dados. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai falar sobre o conceito central do regulamento, que é o conceito de dados pessoais. Então, o que é isso? O que são dados pessoais do âmbito do regulamento? É isso que a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje. Então, começando, a gente vai aqui direto para o artigo 4º, número 1 do RGPD. E aqui eu destaco para você que esse artigo 4º, ou artigo 4º, é extremamente importante porque é nele que estão todas as definições de todos os termos que são utilizados ao longo do RGPD. Então, é claro que aqui no curso a gente vai falar de alguns desses termos, não vamos falar de todos, mas eu recomendo a você, claro, se você quiser se aprofundar, que você leia com atenção o regulamento e especificamente esses conceitos que estão aí então no artigo 4º do RGPD. Mas voltando aqui, o conceito de dados pessoais. Então, esse artigo 4º traz esse conceito que você vê aí e que a gente vai aqui ler e entender em conjunto agora. Dados pessoais corresponde, então, à informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável, que é o titular dos dados. Lembrando o conceito de pessoa singular que eu expliquei na aula passada. Continuando, é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como, por exemplo, um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrônica, ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa singular. Vejam, então, aqui, que pela simples leitura deste número, desse parágrafo, que é como a gente diz no Brasil, que aqui na Europa a legislação é traduzida como números. Então, no número 1, aí, do artigo 4, a gente tem uma conceitualização de dados pessoais que é extremamente abrangente. A gente pode terminar de ler a leitura deste texto aí e dizer, bom, qualquer coisa é um dado pessoal. E é mais ou menos isso. É claro que aqui existe ali, já na segunda linha, informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. Isso a gente vai explicar na próxima aula, então fique tranquilo que isso aqui precisa de uma explicaçãozinha um pouco mais detalhada. Mas veja a seguir, né? Veja logo a seguir aí que é considerado identificável uma pessoa singular que possa ser identificada direta ou indiretamente, em especial por uma referência no identificador. E vejam os tipos de identificadores. Nome, número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrônica, como o IP do seu contador, por exemplo, ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social. Portanto, basicamente, e aqui, claro, generalizando num primeiro momento, qualquer coisa que possa identificar uma pessoa, ou que possa tornar identificável esta pessoa, é considerada como dado pessoal e é, portanto, abrangido aí pelo regulamento geral de proteção de dados, pelo menos de uma maneira geral, com algumas exceções, como a gente vai ver. Dito isso, então, a gente vai aqui destrinchar esses quatro principais elementos. Primeiro deles é a ideia de qualquer informação. O segundo é a ideia de que essa qualquer informação é relativa a quem? a uma pessoa singular, lembrando a definição que eu falei na aula passada, e essa informação, ela é vinculada, então, a uma pessoa identificada ou identificável. Como eu disse agora há pouquinho, o último item aí a gente vai ver com mais detalhes na aula que vem. Nessa aula a gente vai nos ater aqui a esses três primeiros pontos. Então, vamos lá, o que significa qualquer informação? Perceba aqui que qualquer informação está vinculada à informação relativa à vida privada, vida profissional e vida social do titular de dados pessoais. Isso, então, é algum tipo de informação que identifica essa pessoa, e se identifica a pessoa, é dado pessoal e, portanto, é protegido pelo RGPD. A gente tem a ideia de que qualquer informação abrange todos os aspectos relativos à pessoa singular, quer que sejam familiares ou sociais, privados ou públicos, físicos ou mentais. E a gente tem ainda que essa ideia de qualquer informação engloba também dados objetivos, como, por exemplo, o local de nascimento e dados subjetivos. Eu coloquei como exemplo aqui as avaliações feitas por terceiros. Quando alguém diz que o fulano não é honesto, por exemplo, eu tenho um dado pessoal daquele fulano e esse dado pessoal também é protegido pelo RGPD, porque, obviamente, ele é um dado pessoal, ele se refere a qualquer tipo de informação e é subjetivo, mas, mesmo assim, entra lá na definição do artigo 4º, número 1, que diz que qualquer informação relativa às pessoas singulares. E ainda vale destacar que a expressão qualquer informação desconsidera o formato de obtenção da informação, a forma de obtenção dessa informação. Então, não importa se é uma expressão, se é falado, se é um telefone, se está escrito em algum lugar, se está na internet, não importa o formato de obtenção e o local em que a informação está armazenada. Ou seja, qualquer informação desse tipo que identifique ou que possa identificar uma pessoa é considerada como relevante no conceito de dados pessoais. E eu estou aqui enfatizando qualquer informação que identifique ou possa identificar, porque tem aquela distinção do identificada, pessoa identificada e pessoa identificável, que eu já disse, vamos ver isso com mais detalhes na nossa próxima aula. Então, perceba, quando a gente fala em qualquer informação, estamos efetivamente falando de qualquer informação, qualquer tipo de dado que possa ser passível de ser utilizado para identificar uma pessoa, entra aqui no conceito de dado pessoal conforme o RGPD. Depois a gente passa para outra expressão, qualquer informação relativa a uma pessoa singular. E esse relativo a uma pessoa singular, então, aplica-se quando? Quando a própria pessoa é objeto da informação, como eu pus ali, por exemplo, um doente numa análise clínica. Obviamente, aquela análise clínica está fazendo uma análise de uma pessoa, portanto, aquela pessoa singular, obviamente, ela é titular daqueles dados pessoais que estão ali presentes na sua análise clínica. Obviamente, o cidadão, por exemplo, em um registro criminal. Quer dizer, o registro criminal traz, óbvio, a identificação do cidadão. Portanto, o cidadão é o objeto daquela informação e, portanto, aquela informação é um dado pessoal do cidadão. Depois a gente tem quando a expressão relativa a uma pessoa singular está vinculada ou é interpretada também como tendo aí, quando se tem como finalidade da informação a própria pessoa singular. Ou seja, quando se avalia ou se trata de uma determinada forma, se trata aquela pessoa de uma determinada forma. Por exemplo, quando um chefe, um superior hierárquico, avalia o seu funcionário, aquela avaliação é um dado pessoal do funcionário. Então, entra nesse sentido aqui, quando a finalidade da informação é a própria pessoa. Eu, chefe, crio um relatório sobre o meu subordinado para entregar para alguém, para armazenar, para avaliar no futuro. E, nesse sentido, então, a finalidade daquele relatório, portanto, a finalidade daquela informação, é o meu subordinado. Portanto, esse relatório é um dado pessoal do subordinado. E ainda, aqui, aliás, antes do próximo, exemplos aqui. Retribuições pagas por certas entidades. Dados que constam em um registro de tempo de trabalho relativos aos períodos de trabalho diário e aos períodos de descanso do trabalhador, por exemplo. Todos esses elementos são relativos a uma pessoa singular. E ainda, quando a informação não diz respeito à pessoa e não visa a sua avaliação. Mas este pode ser o resultado, mesmo em abstrato. Então, por exemplo, como eu coloquei aqui, uma empresa de táxi usa um sistema de localização por satélite para gerir melhor a sua frota. Então, a empresa tem lá mil carros, mil táxis. Vai gerir a frota, quer saber onde está qualquer um. Qualquer carro, no caso. Onde eles estão. Então, obviamente, aqui, em princípio, a empresa não tem por objetivo obter informações sobre o motorista. Ela quer saber dos carros. Onde os carros se encontram. Porém, é óbvio que os dados que são recolhidos por essa empresa, da localização do carro, por exemplo, permitem avaliar o motorista. Porque é óbvio que eu, se eu sou o dono da empresa, eu tô lá avaliando no computador e vejo que o carro X fica parado o dia inteiro no mesmo lugar, eu vou pressupor que o motorista não está fazendo o serviço do táxi. Isso é óbvio. Então, nesse caso, eu tô tendo uma informação, um dado pessoal do motorista. Veja você aqui. Meu objetivo não é avaliar o motorista. Repito. O meu objetivo aqui, eu, dono dessa empresa de táxi, como é esse exemplo, eu tô agindo de boa fé e quero saber apenas onde estão os meus carros porque, eventualmente, eu tenho risco de ser roubado. Eu quero ver se os carros podem ou não ser roubados. E aí, eu quero localizá-los. Só que, ao fazer isso, ou seja, ao avaliar onde, verificar onde estão os meus carros, os carros da minha frota, eu vou descobrir se o meu motorista é bom ou ruim, por exemplo. E aí, com isso, eu obtenho um dado pessoal do motorista que se enquadra aqui nessa categoria. Ou seja, a informação não diz respeito ao motorista, não visa a avaliação do motorista, mas esse acaba sendo o resultado, ainda que de uma maneira indireta ou de uma maneira abstrata, nesse caso. Portanto, nessa situação, eu, dono dessa empresa, estaria também trabalhando com os dados pessoais dos motoristas e, portanto, esses dados pessoais estão protegidos pelo RGPD. Depois disso, a gente vem aqui para um aspecto muito relevante e que gera uma certa controvérsia, no sentido daqueles que são contra, obviamente, esse dispositivo, que é a questão de quem é a pessoa singular. E aí, a pessoa singular aqui, como eu já expliquei na aula passada o que é pessoa singular, mas vale lembrar aqui que para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a nacionalidade é irrelevante. Ou seja, o regulamento não se aplica a cidadãos europeus ou a proteção dos dados pessoais de cidadãos europeus. Se você é um turista, se você vem aqui e fica uma semana aqui em Lisboa, por exemplo, você é protegido pelo regulamento. E mais que isso, se qualquer empresa do mundo trabalhar com dados pessoais de cidadãos ou de pessoas, eu não vou nem dizer cidadãos, mas de pessoas que estão em território europeu, no território da União Europeia, essas empresas devem proteger esses dados pessoais, exatamente como diz o regulamento. E é por isso que o regulamento é importante no que diz respeito ao âmbito mundial até de sua aplicação. Porque, por exemplo, se você que está aí me assistindo agora, você é dono de uma empresa que vende serviços pela internet. Vamos supor que você tenha uma loja online e que você venda roupas, por exemplo. E aí, você tem alguém aqui de Portugal, ou da Espanha, ou da Itália, ou da Estônia, ou de onde for, da União Europeia, e essa pessoa compra de você. Então, a pessoa entra lá no site, compra de maneira online, você envia para a pessoa pelos correios, você está submetido ao RGPD. E por quê? Repito, porque a nacionalidade é irrelevante e a localização da empresa também é irrelevante. Então, vejam aqui. Em primeiro lugar, considerando 14, diz aí que a proteção conferida pelo presente regulamento deverá aplicar-se às pessoas singulares independentemente da sua nacionalidade ou do seu local de residência relativamente ao tratamento de seus dados pessoais. Ou seja, o que importa é se a pessoa singular... Vejam que no regulamento eles não usam a palavra cidadão. Ou seja, se a pessoa singular se encontra em território europeu esta pessoa tem proteção pelo RGPD. Veja você, então, o impacto que o regulamento causa não só aqui na União Europeia, mas no mundo inteiro, no comércio como um todo. E aí a gente vai para o regulamento mesmo, não só para o considerando, como eu mostrei aí anteriormente, mas agora, artigo terceiro número 2, diz o seguinte. O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais de titulares que se encontrem no território da União Europeia. Como eu falei anteriormente, você vem para cá de turismo, fica um dia aqui, não precisa nem ser uma semana, como eu falei, você faz uma escala aqui na União Europeia, em qualquer aeroporto da União Europeia, por exemplo, entrando na União Europeia, fazendo alfândega na União Europeia, ficando ali algumas horas e depois viajando para um outro lugar qualquer, você, durante aquele período em que esteve aqui, você é protegido pelo regulamento. Continuando ali, que a proteção, o processamento dos dados pessoais é efetuado por um responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante não estabelecido na União quando as atividades de tratamento estejam relacionadas com esses itens aqui. Oferta de bens e serviços a esses titulares de dados na União, independentemente da exigência de os titulares dos dados procederem a um pagamento e o controle do seu comportamento desde que esse comportamento tenha lugar na União. Portanto, repito, se você vem fazer uma escala, você chega aqui em Lisboa, por exemplo, que é o destino de muitos voos que vem do Brasil em direção a outros países de fora da União Europeia, como foi o caso recente aí da Copa na Rússia. Vários voos paravam na União Europeia e depois iam para a Rússia. Então vamos supor que naquela época ali, em junho, julho aí, época da Copa, já estava em vigor o regulamento. Então se você chegou aqui em Lisboa às seis horas da manhã, por exemplo, e o seu voo para Moscou foi, vamos supor, seis da tarde. Aqui estou inventando os horários só como exemplo. Nessas doze horas que você esteve dentro da União Europeia, você foi abrangido pelo RGPD. Você teve a proteção do RGPD em relação aos seus dados pessoais. Mais que isso, como eu disse, esse impacto é fundamental no que diz respeito ao comércio internacional. Porque se o cidadão, ou melhor dizendo, se a pessoa singular, o titular dos dados pessoais, estiver localizada no território da União, como a gente vê aí no artigo terceiro, parágrafo número dois, a pessoa é protegida pelo regulamento. Quem não é protegido pelo regulamento são as pessoas coletivas. Eu também já falei na aula passada o que é pessoa coletiva. E aí vejam a exceção. A não ser que a denominação legal identifique a pessoa singular. Portanto, naquele caso, de Maria José S.A., por exemplo, eu estou inventando aqui, nada contra, obviamente, o nome. Mas se você tem lá a nomenclatura, o nome da pessoa singular como nome da empresa, neste caso, sim, o regulamento se aplica. É o caso, por exemplo, de escritórios de advocacia, que tem, às vezes, ali o nome dos advogados. Fulano, Beltrano, Ciclano e Associados. Então, aí existe a proteção do RGPD. Caso contrário, não. Ou seja, pessoas coletivas não são protegidas e também dados de pessoas falecidas não entra aí no âmbito de defesa ou de proteção desses dados pessoais das pessoas falecidas. E aí o regulamento deixa isso em aberto. Na verdade, o regulamento diz que, no caso de pessoas falecidas, compete aos Estados-membros regularem como esses dados pessoais dessas pessoas falecidas serão, então, protegidos. E aí, cada Estado europeu vai ter a sua própria forma de cuidar desses dados pessoais. E aqui, para terminar, eu deixo duas recomendações de leitura para você. A primeira delas é esse artigo aí intitulado Dados Pessoais, Conceito, Extensão e Limites do professor Antônio Menezes Cordeiro, aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que está disponível online. Você consegue encontrar esse artigo de maneira online. E também o parecer do Grupo de Trabalho 29, o parecer 4 de 2007, em que eles definem o que são dados pessoais. Também está disponível online e vale a pena a leitura se você quiser se aprofundar nesse tema. Então é isso. Espero que esse conceito de dados pessoais tenha ficado claro para você. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que com certeza eu vou responder para você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço. E a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá.